Acho que vão legalizar a régua da Jamaica E se por verdade a rua vai virar fumaça E tô até vendo a rua na neblina Fumaça da paz em cada tina da periga E vão legalizar a régua da Jamaica E se por verdade a rua vai virar fumaça E tô até vendo a rua na neblina Fumaça da paz em cada tina da periga Fumaça do homem, sorriso embaixo do cabelo Os meninos da esquina vão quebrar toda a cruz Não tem tudo a cara, calco nem drive prata Fumaça com de conta é da erva da Jamaica E os moleque do assassino, isso e o chalim Os dois pequeninos, é fogo no trem E acende a dinamite, não tem hora pra tomar Que porra de quatro e vinte E eu faço um sorvete, vamo fumaça ratete Estou descendo até limite O Chiguel vem pra minha dente Fumaça na night, quase uma louqueira plate Adereço na light, por causa de quem vai Ação no tectel, na bandeja pro interior Hidropone com o meu pé E fumaça no tectel, e fumaça pro céu Fiquei tosse que nem meu Aterinas, o Chiguel Coloca uma pedra, cinta, liga no hotel Tomando minha tabela, o antijuiz vira mel Imagina, ganha só o pé, passa a pé de tudo que foi Acho que vão legalizar, a Eva da Jamaica E se for pé da rua, vai virar fumaça E to até bendo, a rua na zebrina Fumaça da pásica, na quina da peripa Fumaça da pásica, na quina da peripa Fumaça da pásica, na quina da peripa Fumaça no tectel, a antijuiz vira lua Fumaça no tectel, e fumaça Calangra que fumaça E no barro da gata, vermelho natural Adi que vai da pásica, o que sobe é natural Com cinta, se bate a pata, com a pesca que não falta Fumaça da pásica, na quina da peripa Famíli feasting, tr Personal Com cinta, a Eva da Jamaica Que se for pé da galva, vai virar fumaça E to até bendo, a rua na cebrina Fumaça da pásica, na quina da peripa Famíli feasting, não cinta, não cinta, não cinta E se for pé da galva, vai virar fumaça E to até bendo, a rua na peripa Uma tata pra ligar na liga da filha